Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco de disposição de quadros e objetos nas paredes. Eu escolhi esse local da minha casa, que é o quarto da minha filha, para falar sobre isso, porque ela curte muito a decoração do quarto dela, ela viaja bastante, a gente já morou fora do Brasil a estudos e durante esses períodos em que ela está estudando fora, ela aproveita os finais de semana para conhecer lugares próximos, às vezes nem tão próximos assim, às vezes, e ela gosta muito de trazer objetos dos lugares que ela vai, lembrancinhas, souvenirs e tal. E nós chegamos no momento que a gente está com bastante coisa para colocar nas paredes e agora está na hora de definir. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês qual é a lógica que eu utilizo, porque isso é um tema que causa bastante dúvida, né? Como fazer? Seguir uma linha por baixo, uma linha por cima, de que forma fazer esse tipo de composição? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de como é a lógica que eu utilizo para fazer na casa dos meus clientes e aqui na minha casa também, e vou dizer para vocês também, para a gente poder brincar um pouco com as formas na decoração das paredes. Por exemplo, quando a gente fala em um prato para colocar na parede, a gente imagina uma composição de pratos numa parede de uma sala de jantar. Nem sempre, isso não é regra, né? A gente pode brincar com essas formas. A Bruna, por exemplo, trouxe esse prato de uma das viagens e nós vamos misturá-lo com outros quadros, com outras coisas. Não precisam ser só quadros, né? Essa casinha aqui, por exemplo, uma casinha que poderia estar em cima de uma cômoda, em cima de uma prateleira, mas ela vai para a parede também, misturada com essas formas para a gente ver como pode brincar com isso e como fica bacana. Isso aqui, por exemplo, que ela trouxe, é uma fórmula de fazer biscoito. Não é um quadro, não é para pôr na parede. Mas ela achou tão bonito quando ela viu na loja que ela resolveu trazer e pensou nessa possibilidade de colocar na parede. E nós vamos achar a forma de colocar também. Vou mostrar para vocês. Assim como casinhas, coisas de outros formatos. Essa é uma sacadinha, uma janelinha com uma sacadinha. Então, várias coisas que a gente vai brincar agora com essas formas e vai dispor na parede. Vou mostrar para vocês como eu faço. Aqui, por exemplo, o quadro, é só fazer um resquinho em volta com caneta. Depois eu vou recortar para colocar na parede. Faço aqui uma seta para cima, para mostrar qual é o sentido que ele está. Para depois, quando eu for dispor na parede, eu poder tentar visualizar como é que fica. A casinha, por exemplo, já é um pouquinho mais chato de fazer, mas não importa. Não precisa ficar exatamente, tá? Faço só o formatinho dela. Aqui, assim, uma coisa por cima, assim, ó. E deu. Só porque eu vou recortar e vou colocar lá para ver como é que fica. Isso aqui é uma outra coisa que eu tinha falado para vocês a respeito das formas. Isso é um sapatinho que foi comprado numa feira. É um sapatinho infantil que não é para eu pôr na parede, mas a minha filha imaginou ele na parede do quarto. Então, nós colocamos com cola quente um fiozinho de nylon, aqui o cola quente, para ele poder virar um sapatinho de pendurar na parede. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Ele também, eu vou desenhar o formatinho dele. É uma coisa grosseira, tá? É só para a gente ter uma noção de como é que fica. E aí eu vou recortar. Ó, isso que eu quis dizer. Fica no formato parecido. Só para mim, quando eu colocar na parede, eu imaginar que é essa casinha, para ver se fica na proporção, se fica bem colocadinho. Agora eu vou recortar os outros. Vou fazer uma composição aqui no chão, vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Essa parede é a parede que fica nos pés da cama, parede de entrada do quarto. Nós mandamos fazer numa marcenaria, uma prateleirinha em cima, com iluminação por baixo, e esses três nichos. Essa penteadeira com espelho a gente comprou numa loja já pronta, e a banqueta era minha quando eu era criança do meu quarto. Do lado esquerdo aqui dos nichos é onde nós pretendemos colocar alguns objetos e quadros, que a gente vai mostrar em seguida. E esse lado do quarto é onde a Bruna tem o guarda-roupa, um espelho, ali já um quadrinho que já foi colocado, criado o mundo dela com os livros, os que ela está lendo atualmente. A cama, essa parte atrás da cama está branca, mas já foi colorida, já foi de vários jeitos. A gente não tem muita preocupação em fazer, inovar, inventar, porque depois, com o tempo, se não gosta, enjoa, pinta de branco e faz outra coisa, como é o caso agora. Esse móvel a Bruna guarda os sapatos, ali em cima tem um lugarzinho para as bijuterias. E aí é um outro cantinho onde a gente vai colocar o restante dos objetos. Então, eu vou permanecer no mesmo lugar que está. Aqui eu tinha um quadrinho que eu acho que vai ficar no mesmo lugar, porque ele estava bem bonitinho aqui. Aí a gente coloquei assim, fiz essa composição aqui. Mas a gente pode ir mexendo. Por exemplo, talvez fique mais bonitinho essa casinha aqui, alinhada com esse interruptor. Esse aqui, talvez alinhada com isso aqui. Então, assim, o que é importante é que na composição eu siga algum critério de alinhamento. não precisa ser exato, mas precisa ser algum critério para não ficar perdido, para que fique realmente uma composição. Eu gosto dessa técnica de segurar o preguinho com pente, porque eu acho que fica mais prático. A gente não machuca os dedos. Essa parede do quarto ficou dessa forma. Misturamos vários materiais, ficou harmônico. E é um lugar cheio de lembranças, emoções. Toda vez que ela olha, ela recorda de experiências que ela teve nesses lugares que ela visitou. No próximo vídeo, nós vamos tratar esses nichos que ficam aí à direita. E vamos fazer uma pintura nessa parede, para valorizar esses elementos que nós colocamos aí. Nas fotos a seguir, tem a outra parede, a da cabeceira da cama. Que é um outro cantinho onde nós colocamos os objetos. Obrigada, e eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada, e eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri